Música Salve, salve rapaziada, começando mais um vídeo aqui pro canal Depois de um ano sem aparecer aqui, né, sem fazer vídeo pra vocês Não aparece assim, meu, do nada em outro país Sejam todos bem-vindos à República Dominicana, em Punta Cana, né Estamos no Caribe, papai E eu vou gravar todo esse rolezão pra vocês aqui, né Pra quem quiser pegar algumas dicas também, de passeio, de resort Você vai encontrar tudo nesse vídeo aqui, meu Chegamos aqui em Punta Cana, já praticamente com um furacão, né, meu Meu Deus, dá até medo, hein Meu, deixa eu ir aqui embaixo aqui pra eu conversar um pouquinho com vocês Antes que vocês vejam todo o rolê Meu, muito vento Não, obrigada Não, muitas graças Muitas graças, thank you Cara, tá uma ventania da porra aqui, né Então, minha família Viemos aqui para Punta Cana, né, meu Passar aqui umas férias de 10 dias A gente tá no resort aqui do Catalonia Vamos ficar 10 dias hospedados aqui Antes de eu mostrar aqui todo esse resort, que ele é muito lindo Muito grande Muito charmoso Muita bebida, muita comida e muita tradição aqui dominicana Eu vou levar vocês pra fazer um passeio Que a gente tem 3 passeios pra fazer no vídeo de hoje Ilha Saona, Escape Park e Santo Domingo Que é a capital aqui da República Dominicana Então agora a gente vai correr aqui pra gente pegar nosso transfer E a gente ir direto pra Ilha Saona Então fica aqui essa ediçãozinha Que eu sei que vocês gostam Em 3, 2, 1 O primeiro ponto Aqui da Ilha Saona Acabamos de chegar Levamos mais ou menos aí uma hora e vinte E agora a gente vai dar uns mergulhos aqui Porque parece que tem estrela do mar, meu Cê tá doido, velho Só não pode tirar ela da água, tá Então é permitido pegar a estrela do mar assim na mão, tudo Mas não tirar ela fora da água Porque se tirar fora da água, ela morre, sabe E olha só o tanto de gente que tem aqui, meu Olha aqui Cê tá doido, meu irmão Olha aqui Cara, esse lugar é muito lindo, meu Olha só Começa a ver vegetação lá, meu Olha Coqueiro pra tudo quanto é nada, meu Olha aqui E sejam todos bem-vindos à Ilha Saona, meu Agora, oficial Olha só Esse lugar Que coisa linda, meu É uma pena que não tem anterior aí A gente tentou ver uma estrela do mar Só que não conseguimos, né, meu Aí eu fiz uns takes Até tava com o Domi também Acho que foi legal no vídeo Eu nem vi as imagens ainda Vou ver quando a gente tá lá em casa Mas essa ilha é paradisíaca, meu Né, só Agora sim Oficial Estamos no Caribe, meu O que que tu tá achando desse rolê todo, meu? Meu Deus Sem explicação Sem explicação, não Sem filtro Sem edição Sem nada, meu Olha esse lugar Que paradisíaco, meu Olha só Que lindo, meu Caribe, papai Seja bem-vindo, meu Olha a cor Dessa água, meu Você tá doido, meu Demorou mais ou menos ali Umas duas horas Pra gente chegar até aqui Foi uma hora e meia Mais ou menos Pra chegar até onde tá As estrelas do mar E depois Pra chegar até aqui Mais uma meia hora Assim, sabe Olha só Os bichos voando Cara, que da hora, meu Que água linda, meu Olha só Estou me sentindo na Lagoa Azul Ai, verdade Esqueci de falar Meu Deus, cara Aqui foi gravado O filme da Lagoa Azul Teve algumas cenas Que foi gravadas aqui Nessa ilha aqui Eu vou tentar botar uma foto aqui Agora aqui, se eu achar E também Piratas do Caribe Também foi gravado Aqui nessa ilha aqui Teve algumas cenas Que eles gravaram Só pra vocês verem Que esse lugar aqui É paradisíaco, meu É o Caribe, tá ligado Até o filme de Hollywood Gravar aqui, né Tem o pessoal que mora Aqui nessa ilha, né E agora a gente vai almoçar Ali E depois aponta o ponto Da história pra vocês Acho que vai ter um rolê Uma discussão aqui Ai tem bebida de graça Tem coca Tem cerveja Ah, meu Tem de tudo um pouco, tá ligado O nacional deles aqui Do país da República Dominicana Onde a gente tá É o Rum Então é que eles tomam Muito Rum com coca Pra nós a gente chama de Cuba E pra eles eu não sei o que que é Vamos a tener um buffet aqui Com chuleta Pollo a la parrilla Arroz Puré de papa Espaguete Com salsa de marisco Vão a ter de ensalada verde Vão a ter de piña Pão E aí está O mar aberto 24 O mar aberto 24 O seguinte Cara, qualquer coisa dessas Aqui a República Dominicana Fica próxima Aqui dos Estados Unidos E 80% Ou até mais É os gringos que ficam aqui Os americanos, né O pessoal dos Estados Unidos Passam férias aqui Porque lá é frio E aqui é cola o ano inteiro Nessa época agora Que a gente tá aqui É inverno Só que o inverno deles Aqui no Caribe Faz 30 graus Na sombra Olha, tu imagina Cara, é fogo, meu É muito quente, tá ligado Olha que top, meu Faz a avelezinha Tudo deitadinha A gente quer ver Se a gente encontra Uma dessas daqui na água Pra fazer uma foto Mas olha aqui Que top, meu Aqui É lindo, né, meu Meu Deus Muito top, né Então como eu falei pra vocês Eu tava precisando De uma comida, velho Um ranguinho empregado Meu ranguinho tava muito gostoso Muito mesmo Cara, olha Nota mil, assim Sabe, pra quem fez aquele rangu ali Ranguinho assim Bem simples, tá ligado, meu Mas muito gostoso, tá ligado E só tem mais agora Mais uma hora e meia Só pra ficar aqui na ilha Demora muito pra vir, né, cara E muito pra voltar Até o transfer também Pra pegar nós no hotel Demora ali Mais ou menos ali Uma hora e meia Pra chegar até as lanchas Depois mais duas horas Pra chegar aqui Então assim É mais tempo dentro da lancha E no transfer No caminho Do que aqui na ilha, né Aqui estamos em outro dia, né Onde vocês acompanharam Quer dizer, no meio do vídeo, né Mas pra mim foi ontem A ilha Saona E hoje a gente está Nada mais, nada menos Do que no Escape Park Aqui é famoso Pelaquelas águas azuis Assim, tipo Naquelas cavernas, sabe E a minha ideia Desse vídeo Tem função também É recordar os melhores momentos, sabe Então as outras coisas assim Eu não tô gravando Tô gravando só as melhores partes Pra vocês E também pra ficar De recordação pra mim, né Porque faz quase o quê? Quase um ano que eu não gravo, né? Um ano, meu Que eu não gravo vídeo, tá ligado? Então esse vídeo aqui Vai ser mais ou menos assim Pra, né Recordar toda a nossa viagem Guardar tudo num vídeo Porque o vídeo Guarda bem mais memórias Do que foto, né, meu O esquema de hoje Vai ser Lagoa Azul Que é roio azul E também tem uma caverna também Então eu vou fazer Umas ediçãozinhas Tem também aqui Bastante tirolesa Também dá pra fazer Mas a gente quer ir Nessa daqui, ó Róio azul É nessa daqui Que a gente quer ir Então a gente tem que seguir Pra frente Caraca, que lugar lindo, meu Cê tá doido, velho Olha só, galera Nossa, que lugar lindo Cara, ali é muito fundo, meu Nossa, tá só gente aqui, cara Que top, meu A gente vê que gelada, né, meu Ah, é Que geladinha, né Caraca, olha só que lindo Nossa, meu Que lugar top, meu Isso aqui é uma caverna, meu E a água é cristalina, meu Cristalina, cristalina Cara, que bagulho top Deixa eu subir lá em cima Ali pra filmar pra vocês, meu Olha só Caraca, meu Que massa Vai ficar virada Só pra lá agora Ali Nossa, senhor Que da hora, meu Vou dar um meio agulhaço Daqui, ó Você tá doido Dura, que tem isso aqui, meu Pode pular daqui Pula Fixa, eu vou tirar a camiseta Já vou dar ali, já Isso aqui é uma das atrações Que tem aqui Depois tem uma outra caverna Ali também, coisas e tal Meu, vou tirar a roupa aqui E bora pra aquela ediçãozinha 3, 2, 1 Fixa, eu vou tirar a roupa aqui Fixa, eu vou tirar a roupa aqui Fixa, eu vou tirar a roupa aqui Eu tenho nem palavras pra falar O quão top esse lugar, meu Cara, vale cada centavo Que eu gastei aqui, cara Essa entrada aqui foi 129 dólares Por pessoa 129, eu 129, Jessica Total de 200 e 258, é isso? Ah, sei lá Eu acho que é isso Tá ligado? Dólares Cara, é muito top, meu Você tá doido, velho Meu, vale muito a pena Cara, aqui Olha, o lugar mais insano Que eu já fui na minha vida, meu Nunca fui num lugar tão insano assim, cara Você abre o olho assim E você consegue enxergar lá embaixo Assim, ó Sabe, nem na piscina Você consegue enxergar desse jeito, meu Mas aqui Você consegue, meu Top, né, meu O que tu achou, velho? Não Acho que é bem certo Não tem nem o que falar, né Vale a pena, né, meu Acho que nunca fiz isso na minha vida Nunca vi um lugar tão bonito assim Na minha vida É, a água não é salgada Ela é doce Mas também não dá pra tomar E eu perguntei pro cara ali Um pouco que eu pude entender também Que eu não entendi nada assim Mas Essas sais Das pedras E purifica a água Sabe Então purifica a água Ela é tão cristalina assim Então a próxima atração Que a gente foi agora É uma caverna, tá Eu não sei como é que é o nome ali Mas eu sei que ela É um pouco iluminada Dá pra te entrar dentro assim Tudo Eu trouxe meu dome também Vocês viram umas imagens ali Que fica tipo Meia água pra cima Meia água pra baixo O problema foi que Meu dome suou todinho E eu fui inventar De botar água dentro Não consegui mais tirar a água E agora ele tá todo molhado Agora ficou pior do que tá Mas enfim Se eu conseguir secar ele ali A gente vai ter mais imagens de folga Meia água Superfície pra baixo E meia pra cima Dá um mergulhinho Dá um mergulhinho aqui Vamos lá Deixa as coisas aqui Deixa as coisas aqui no topo aqui Cara, que da hora, meu Vem Vem numa caverna, meu Olha só esse rolezão Que a gente vai fazer agora, meu Vem lá, ó Ixi Dentro da água, tá ligado Olha Como é fundo isso aqui, meu Eita Que massa, meu Você tá doido, velho Ei, tu vai ou não? Tô Vai, então tá bom, então Olha aí, ó Tô usando coletinho Eu não queria usar, né, meu Mas é de sinal Obrigatório Mas enfim, meu Mesmo que o cara sabe nadar Pelo menos nessa parte aqui Tem que usar o colete, tá ligado Então, família Ela vai ficar aqui agora Me filmando E eu vou lá, meu Ó O cara acha que não, meu Mas é altinho Puta merda, meu Tá queimando pra caralho Eu deixei meu chinelo lá Meu Deus, velho Você tá doido Nossa, como tá queimando meus pés Mas é massa Talvez, vai lá? Vou Então dá, né, então Larga! Que da hora, meu E aí, gostou? Top, né? E vamos conhecer Mais uma caverna, meu Nossa, que top, velho Tá escorregadinho aqui pra cara, mano Você tá doido, velho Olha só que bonito aqui, velho Meu, é muito natural, tá ligado? As coisas aqui, velho Que top, meu Que animal, velho Nossa Que top, meu Que lindo Vamos lá Dá pra descer aqui Porque é muito escorregadinho Nossa, meu Dois metros Que da hora Ó Nossa, que lugar top, velho Que caralho Nossa, que lugar top, velho Ah, que macho, velho Cê tá doido Bom dia, bom dia, família Como é que cês tão Olha só que lindo, meu Cê tá doido O sol já raia aqui no Caribe Já Desde cedo, né, meu Se passaram aí Alguns dias, né Desde quando a gente tá aqui Fizemos apenas Três passeios Que foi Saona Vocês viram, né Que foi a primeira transição A segunda O Skate Park E o Santo Domingo Ali Como eu não achei Muitas coisas interessantes É um passeio mais de velho É um passeio massa, assim É um passeio mais de coroazão, sabe Visitamos a Casa do Presidente Algumas coisas Então daí eu não Achei interessante Mostrar aqui pra vocês Mas quem quiser Tiver tempo Dinheiro Pra fazer esse passeio Vale a pena Continuamos aqui no Catalonia Que é um resort maravilhoso Lindo, lindo, lindo Cê tá doido, velho E a gente tem mais dois dias Pra ficar aqui Até ir embora, né, meu Olha só esse dia Que coisa mais linda Tá fazendo Esse é o azulzinho, né Da hora, né A gente tá indo ali agora Tomar um cafezão, né Um cafezão da manhã E depois eu vou mostrar Aqui algumas coisas Aqui desse resort Pra vocês, né Que é muito top, meu A minha parte preferida É lá na piscina Tem um barzinho lá Molhado, meu O cara pode tomar Um chope Pode tomar uma bebida Pode tomar o que quiser, tá ligado A gente pagou aqui 395 dólares A diária Tá sendo em torno aí Na tela aí Acho que 1500 A 1700 reais Mais ou menos a diária Essa foi a diária Que a gente pagou Pra ficar hospedado aqui, né E daí você pode usufruir De todas as coisas Ah, meu Deus Pegabundo Eu não arrabei aqui de boa Você é do resort? Ele tem que ter 500 canais Ele tinha Ficou leitado Ah, você é do Caribe, né Mas ele não entende português É só espanhol Bom, agora ali a gente vai tomar um cafezão Da manhã, né E depois eu vou levar vocês Pra conhecer um pouco desse resort Vale muito a pena vir pra cá, meu Vale muito a pena Pra quem vir aqui Pra pelo menos aqui Ficar um, dois, três dias hospedado Vale muito a pena Tem muito entretenimento Tem muita coisa pra fazer aqui dentro E aqui se começa o paraíso, meu É tanta coisa Que o cara não sabe nem Pra onde começar, meu Ó Tá ligado? Começa aqui Roda aqui Barelado de lá Tudinho ali É muita coisa, meu Tá ligado? Mas vamos começar por aqui Já que a gente tá por aqui, meu Tem alguns doces Tá ligado? Aí Top, meu Que lindo, né Não sei se é tipo Uma canjica Aqui tem mais algumas coisinhas também Que eu não sei o que que é Não sei se é um tipo de queijo Aqui são algumas frutas Esse limão, ó Né Já sei lá O que Aqui é área de cereais, meu E aí Que copo, meu Área de cereais Tanto de cereais que tem Aqui a gente tem mais alguma coisa Eu acho que é queijo E Não sei se é peixe Isso aqui Que que é isso Mas se outro dia muda alguma coisa, tá Então é sempre diferente Me estranho daqui Que o cara não vê aqui A morcandela A presunto que eu tô vendo hoje O presunto que tem aqui, ó Eu já vou comer um pãozinho Tô contato com o meu Pão, meu Muita coisa Aqui os sucos Tinha bastante variedade de suco Aqui bastante variedade de leite E aqui que começa a brincadeira, rapaziada Meu, ó Isso aqui é muito massa, meu Isso aqui deve ser pra montar aqui alguma coisa Tipo de pasta, sei lá Mas ali eles fazem Fazer ovo, omelete na hora, tá ligado? E aí você escolhe o produto O produto que você quer comer Ele vai fazendo ovo na hora Olha que massa Tão fazendo É muita coisa, né, meu? Você tá doido, velho? Isso que é só o café da manhã, tá? Você escreveu o almoço aqui Tão arregado Tão farto De tanta comida É que você pode se servir no quanto quiser O quanto alguém tá comendo Vai comendo, tá ligado? Aqui é só pão, meu Olha aí Que da hora Ó Só pão Meu, eu vou querer usar esse negócio aqui hoje, velho Esse negócio aqui Eu vou botar um pão aqui Depois pra ver como é que fica Mas ó Olha o tanto de pão que tem Muito pão, né, meu? Olha Um pão grande aqui também, ó Meu, e vai embora, meu Vai embora, atreada Muita coisa, né? Aqui mais alguns pão Vamos ver umas coisinhas Uma broinha Ó Churros pra quem quiser comer Aqui acho que ele tá fazendo também Omeletes também Aqui tem um ovos Livrissinha O que é que é uma espécie de, sei lá Croquetes de que, de, não sei o que Não sei o que, não sei o que Acho que é queijo Ó Tô comendo lá Vou fazer um pratinho ali Vou pegar um pratinho pra mim Eu vou fazer, meu Olha meu café da manhã, gente Que vai ser, meu Aí Pãozinho Opa, muitas graças A batata frita Eu acho que é, meu Ali deve ser um tipo de pãozinho Que é com queijo Aqui umas nervissinhas Aqui tem mais salame Que diz que era frito E outras nervissinhas Queijo, presunto E um chocolate quente E você tá comendo? Eu vou comer só um Sazuca E depois vou comer doce Aí sim, né, meu Toalhas secas e novas Pronto pra dar um banho? Sim Ó, já reservei aqui, então, aqui, ó Nossas duas cadeiras Tá bem embaixo desse quadradão E agora a gente vai pra praia Não queria fazer isso Mas já que as espadas estão Também não vou fazer Tem gente que chega aqui, meu Seis horas da manhã O cara sai Com a toalha na mão Coloca numa cadeira boa aqui E volta pro quarto pra dormir, tá ligado? Só pra segurar a vaga Ó, aquilo ali é a parte preferida, meu Barzinho, tá ligado? Tem um barzinho molhado Ó Ali tem um entretenimento de tarde Aqui você pode chegar Piscina gigante De fora a fora Ó, você pode chegar aqui no barzinho Pedir uma bebida Se quiser sentar nas cadeirinhas ali Também senta Inclusive aqui, meus Dois dias aqui Foi só tomando chope Fica uma aguinha aqui, ó Pra quem quiser chegar Pegar E é o barzinho Esse aqui, meu Ó Tem todas aquelas bebidas lá Ó E aqui eles fazem na hora Essa piscina aqui Ela é tipo uma prainha, meu Tá vendo? Ela começa a rasinha E vai indo E ela dá até no pescoço, meu Ela é bem fundinha Ela dá um metro e setenta Mais ou menos Naquele lado de lá Tem um barzinho Que ele é um barzinho Onde faz bebida na hora Bebida típica E aqui é um onde faz Suco natural A gente vai lá Vai tomar um suquinho natural agora Que agora são Dez horas da manhã Olha os sucos que tem, meu Eu pedi isso aqui, ó Malu Que é não sei o que Não sei o que lá Suco de laranja Banana Não sei se é maçã Ó Tem todos esses sucos aqui Tá ligado? Já fizeram um suquinho aqui Já na hora Gostosinho Ó isso aqui, gostoso Meu, muito top Muito bom, tá ligado? Ai, que top O suquinho é gostoso, meu E ele não é Ele não tem álcool, tá ligado? Ele é bem natural Ele vai e faz na hora, ó Pega as frutas Bota as frutas Bota as frutas na hora É, papai O caribe é bonito, meu Olha só que lindo, meu Meu Deus Que top, né? Que tá essa água, né, velho? Deixa eu deixar minha chinela aqui Ó, tô com meu suquinho aqui Que não sei o que Não sei o que lá Nossa, que água gelada Ui E os amados Meu, a água é clarinha, meu Aí Você vai indo Vai indo Vai indo Farinha, meu E o sargaço, tá como? Pouco Eu acho que eles já passaram aqui de manhã Já limparam Cara, esse resort é muito bonito, meu Muito top Vale muito a pena ficar aqui, meu Pelo, aqui tem um bancão de areia A gente vai até lá fora, lá, meu Caralho, mas a água tá bem gelada, meu Aqui Esse é a água do Caribe é gelada Eu acho que eles já passaram aqui E chegou a hora de dar deus Pra esse lugar, né, meu Foram dez dias aqui Muito top Maravilhoso, meu Quem puder vem pra cá Faça todos os passeios assim Mais principais Inclusive esses que a gente fez Que são os mais top, tá ligado Estamos de partida aqui As malinhas todas prontas Já vamos ali pra recepção Fazer o check-out E depois ir pro aeroporto, né Agora são meio-dia E o nosso voo é só Cinco e meia Só que a gente só vai sair daqui Duas horas da tarde Eles deixam você ficar aqui no resort ainda Então a gente vai almoçar Mas o quarto tem que ser liberado Meio-dia, né, meu Pra quem quiser vir conhecer o Catalonia Venha, meu Esse resort aqui é muito top Muito bonito Tem muita atração aqui Todo dia tem uma coisa nova Pra você fazer E acabou, né, meu Dez dias aqui nesse paraíso Muito top E eu tenho só Agradecer a Deus, né, meu Por ter me dado oportunidade De conquista Pra gente passar essa férias aqui Que foi muito top Com certeza voltaremos aqui Se um dia Deus permitir, né, meu Então esse daí, então Beijo Pra quem ficou até aqui Pra quem acompanhou Deixa o seu like Deixa o seu comentário E que se tiver qualquer dúvida, meu Pode entrar em contato comigo No Instagram aqui Que eu vou responder todas as dúvidas de vocês E fazer novas amizades também Então Beijão pra quem acompanhou até aqui Até o próximo vídeo Se Deus quiser Valeu Tchau